A luta está difícil, mas não posso desistir Depois da tempestade, flores voltam a surgir Mas quando a tempestade demora a passar A vida até parece fora do lugar Não perca a fé em Deus, fé em Deus Que tudo irá se acertar Pois o sol de um novo dia vai fazer o quê? E essa luz vai refletir na nossa... Meu nome é Alícia, tenho 16 anos Sou aluna do 5º ano do Ensino Médio do Colégio Manuel Sátio E fiz parte do projeto A diferença está no seu olhar Esse projeto tentou mostrar que através do esporte Várias pessoas que por algum motivo chegaram a ter necessidades especiais Podiam praticar sem o esporte E que por mais de suas limitações Seria uma coisa que os ajudaria a passar por essa dificuldade que eles passaram Esse projeto quis mostrar que através do esporte A gente pode incluir tanto quem não tem nenhuma necessidade Quanto quem não tem Também foi uma forma de conscientizar a todos que Isso é possível, a inclusão de todos os que necessitam Que não necessitam Que isso venha a ser um exemplo para todos os alunos do colégio Que isso é fundamental, não só para o colégio Mas também para a comunidade e para todo o nosso Brasil Para todo o nosso mundo Que isso venha a ser um exemplo para todos os alunos Aquilo que não mata Só nos faz fortalecer Vendo a frente É só fazer por perecer Que passo a passo um dia a gente chega lá Pois não existe logo e não possa acabar Não vê café em Deus Pronto 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 E agora aquele que está vendado troca para o orientador E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Meu nome é Tamara, sou aluno do terceiro A e estou aqui para mostrar que a deficiência visual não é barreira para ninguém. Basta ela gostar de praticar esportes, com um pouco de ajuda ela pode conseguir quebrar qualquer barreira. Basta ela gostar de praticar esportes, com um pouco de ajuda ela pode conseguir quebrar qualquer barreira. Basta ela gostar de praticar esportes, com um pouco de ajuda ela pode conseguir quebrar qualquer barreira. Basta ela gostar de praticar esportes, com um pouco de ajuda. Basta, basta ela gostar de praticar esportes, com um pouco de ajuda, com um pouco de ajuda. Certo, basta ela gostar de praticar esportes e com um pouco de ajuda. Agora não passa o quicado, passa o quicado. Se inscreva no canal.